Não sei se estou preparada. Dormi pouco. Elas falam, 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 mas não dizem nada. Como é que isto vai acontecer? Muito fácil. Temos um minuto. E um tema. E um tema. Neste momento não sabemos qual é. Não sabemos qual é o tema. Não preparámos nada. Mas a nossa produção, que está ali fora, o Cláudio e a Sandra, vão neste preciso momento dizer-me ao ouvido qual é o tema de que a Joana vai falar durante um minuto. Então, hoje, não sei se sabe, Joana, mas é o dia mundial do DJ. DJ, que comemora-se a 9 de Março. E, portanto, quero que fales durante um minuto sobre DJs. Ah, claro. O meu DJ favorito é o Ruben da Cruz. Infelizmente, agora suspendeu a sua atividade por uns tempos porque ando ocupado com outras situações. Mas eu gosto de DJs em geral. Também gosto muito do DJ Bruno de Carvalho. O DJ é um artista que tem alguma preguiça, não é? Porque não faz bem nada. Já pode levar tudo preparado numa pen e depois agita os braços no ar. Peço desculpa aos DJs que possam estar ouvidos, mas, na verdade, não são nenhums porque são 9h40 da manhã e o DJ é uma espécie que acorda muito tarde. Antes do meio-dia, ninguém vê um DJ. Eles nem sequer podem suportar a luz do sol. São uma espécie de vampiros. Aprecio DJs. Havia um DJ, não estou agora a recordar o nome, que respetava bolos com creme na cara das pessoas. Verdade, Inês? Está espantada, mas não inventei isto. É verdade. Não sei se é o Steve Aoki, é uma coisa assim. E as pessoas gostavam muito. É encantador. Eu acho que o facto das pessoas consumirem drogas enquanto ouvem os DJs ajuda muito a que apreciem a sua arte. Uma pessoa sóbria a ouvir um DJ normalmente não aprecia tanto, mas eu gosto. Por acaso sou fã, acho que são inteligentes, conseguem atuar duas vezes na mesma noite sem se cansarem, porque poupam a voz. Muito bem. A Joana falou até mais do que um minuto, reparem. E acho que acabou de fazer mais uma série de amigos junto da comunidade de DJs deste país. Mas aquilo dos bolos é verdade. Que confirmam ali fora, confirmam que era o Steve Aoki. Pronto. Que espetava bolos nas caras das pessoas. Bom, eu também não me vou ficar a rir. A rir e... Espero que falo sobre contabilistas. Hoje é o dia do contabilista. Também? Não, não. Estou a inventar. Deixa lá ver então. Qual será o meu tema? Qual é? Diz, diz. O meu tema vai ser... Tenho que falar um minuto sobre rins. Ah, não disse. Então, os rins é um órgão que existe no corpo humano e que existe aos pares. Nem todos os órgãos vêm aos pares. Mas, por exemplo, temos dois rins, dois pulmões, mas, por exemplo, coração já só temos um. O rin é também um bolo da pastelaria que eu, por acaso, não aprecio muito. Nem sei bem de que é que aquilo é feito. Os rins é uma coisa que quando deixa de funcionar é uma grande chatice. Porque os rins têm uma função muito importante que é de filtrar as impurezas do nosso corpo e depois produzindo um xixi, não é? Passa por ali, não é? E depois, à partida, se os rins estiverem a funcionar bem, o nosso xixi é uma coisa assim inudor e incolor. Ou assim, vá, um bocadinho amarelado, talvez. Quando a coisa começa a mudar de cor é sinal que se calhar os rins não estão muito bem. O que é que às vezes acontece nos rins que não é nada bom? Pedra. Ter pedra nos rins não é bom. e dizem que é muito doloroso. Dizem também que é muito doloroso ter cólicas renais. Eu nunca tive uma cólica renal e espero nunca vir a ter. Fim. Fim. Safá-me-nos ou não? Eu acho que sim. Não sei. Se eu não acha. De 0 a 10, quantos pontos merecemos? 10 pontos está a nossa produção a dizer. Eu também acho que sim. Passa-se precisamente por uma entendida em rins. Eu acho que podias ir a um congresso daqueles médicos a falar sobre o rin. Médicos pela verdade do rin. Sim, sim. Eu acho que sim. Não iam estranhar. Ninguém ia estranhar.